oi bagunceiros tudo jóia eu tava sentado aqui no sofá e aí eu tava pensando o que é que eu faço para poder fazer uma teolagem com a bela que é que vocês acham vocês gostam de teolagem não é isso aí o que foi que eu pensei a bela não fica falando que quer namorar ela já me tolou duas vezes dizendo que tem um crush que eu não sei nem o que é crush ela vai de paquera e tal então sabe o que eu tava com vontade de fazer de tirar todos os brinquedos dela as bonecas que ela tanto gosta e aí daqui pedacinho eu vou buscar ela na escola eu quero ver a reação dela quando chegar e não ver os brinquedos dela lá no quarto o que vocês acham dessa teolagem vamos lá 3 2 1 que começa essa bela bagunça bagunceiros e pra ficar diferente vocês coloquem no vídeo quem tiver comigo aí vocês coloquem cheguei papai bagunça ela fica falando que tem um crush né então eu vou pegar os brinquedos delas e vou fazer o seguinte eu vou jogar tudo é no lixo é porque se ela já tem 10 anos que é crush ela não precisa mais de boneca o que vocês acham vamos lá pronto cheguei aqui no quarto dela aqui agora eu vou pegar os bonequinhas dela que ela tanto gosta mas olha bagunceiros se vocês ainda não assistiram a trollagem que ela disse que tinha um crush para o papai bagunça eu vou pedir para mamãe bagunça colocar aqui nos cards aqui em cima aí vocês vão e clica lá e vejam a teolagem que ela fez comigo eu só estou revidando a teolagem que ela fez comigo então o que é que eu vou fazer eu peguei aqui um saco vou abrir aqui um saco saco bem grande e aí eu vou colocar todas as bonecas dela deixa eu botar aqui a câmera ver se você pega tudo aqui e aí eu coloco aqui e vou colocando as bonequinhas que ela tanto gosta só a coleção negócio de teste tem raio não sei o que negócio assim negócio de teste tem raio acho que tem raio sei lá com meu irmão olha as bonecas olha ali que as bonequinhas essa aqui eu acho que é feito um papelzinho do chapéuzinho feio ver essas aqui é um negócio de borbulenta que voa porque tem tudo tem asa sei comer não tem cor de roda sapatinho tudo, 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 tudo vocês acham que eu tenho que colocar no lixo ou só esconder bagunceiros? olha que bagunceiros como é que tá ficando agora com o quarto dela já tirei todas as bonecas dela daqui já está aqui agora vocês acham que já tirei esse daqui também já fiz um saco daqui também estava cheio de ursinhos e tal e aqui agora olha ainda tem ursinhos e bonecas vocês acham que eu devo tirar tudo ou não? eu acho que eu vou tirar sim sabe por quê? que ela disse que tem 10 anos e que fica me teolando com o negócio tipo paquera de crush então eu vou tirar tudo dela vou deixar o quarto dela vazia eu quero ver a cara dela quando ela chegar na escola e ver que não tem mais nenhum brinquedo aqui aí eu quero ver vou colocar a minha aqui agora pronto aí tá ótimo pegar o saco aqui e fazer isso e aqui ó eu vou colocar o resto do esse daqui grande bota tudo, tudo, bota tudo, né? o que é que vocês fazem? bota tudo? bota tudo esse 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 e esse ai ai olha o tamanho tem que pegar outro saco pra querer pronto peguei peguei tem outro saco olha o tamanho bagunceiro se vocês gostam que o papai faça a estrolagem pra bela bagunça vocês colocam ai nos comentários faz mais estrolagem papai bagunça eu gosto esse 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 é o mister ban ele é o predileto dela é né? pois você vai ser o primeiro a entrevistar aqui que a bela você sabe quantos anos a bela tem? 10 anos e ela já quer arrumar um paquera um crush ela fica me trolando com um negócio de paquera bagunceiros pronto eu já escondi tudo e agora três sacos todos de brinquedo do quartel eu deixei o quarto dela limpo olha ai ó limpo 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 não tem nada aqui ó não tem nada não tem nada deixei o quartel limpo aí o que que eu vou fazer? eu vou buscar ela na escola pra ficar bem legal vou só esconder esses dois sacos ainda e o quartel ela ficou todo assim ó ficou sem nada então vou buscar ela na escola ela não fica falando não fica trolando o pai dela pois ela vai ver quando ela chegar eu quero ver a cara dela quando não ver nenhum brinquedo e ela perguntar papai cadê meus brinquedos eu vou dizer assim você não é adolescente não já tem crush? pô joguei tudo no lixo pronto joguei tudo no lixo você já tem idade né? que você tinha dito que eu nunca vi ninguém com 10 anos arrumar crê vamos lá bagunceira agora vamos lá vamos buscar ela na escola quero só ver a cara dela quando ela chegar tá? até daqui a pouco bagunceiros se você está gostando dessa trollagem não se esqueça se você não for inscrito se inscreve no canal ativa o sininho pra você receber outras historinhas da Bela vai ser muito legal ah outra coisa vamos lá vamos ver como é que ela vai ficar agora quando chegar em casa e não encontrar nenhum brinquedo vamos lá estou indo buscar ela na escola agora vamos lá bagunceiros ela acabou de chegar em casa e aí ela já vai subir pro quarto dela eu vou botar a câmera aqui dentro pra quando ela chegar a gente ver a cara que ela vai fazer tá bom? vou deixar a câmera aqui ai finalmente cheguei em casa que é a hora de chegar cadê meus brinquedos? eu não acredito cadê todos os meus brinquedos? eu acho que o que aconteceu aqui? cadê eles? mamãe, papai eu tô papai, meus brinquedos que gritaria é essa? olha aqui mamãe, todos os meus brinquedos desapareceram Eu não estou mais assim nem não! Que brinquedos desagreva? Como assim era o brinquedo? Era isso! Desapareceu, foi? O que aconteceu com eles? Como assim desapareceram? Não pode estar agonizados? Você não fez automóvel com seu pai? Dizendo que tinha um crush? Você sabe quantos anos você tem? 10 anos! Se você disse que tem idade para ter crush Você não precisa mais de brinquedos Você pegou meus brinquedos papai? Eu? Peguei! Papai! No lixo! Peguei os brinquedos no saco Peguei e passamos um caminhão de lixo ali Peguei você! Leve ai ó Papai meus brinquedos! Que ruim minha filha Vai chorar por causa disso, por causa de brinquedos Mas você não disse que tinha? Foi na colagem O que aconteceu? Ele foi pequeno! Eu já dei eles! Papai é sério! Fui só uma trollagem! Oi filha! Agora? Vamos! Eu vou saber não deve ser lavada ainda! Vocês viram a bagunceira a cara dela? Vocês viram como ela ficou toda nervosa Porque perdeu os brinquedos? Ela não foi fazer a trollagem com o papai bagunça E dizer que tinha um crush? Então pronto! Então ela tomou agora a lição! Papai! Papai! É sério papai! Fala com o nosso saco da linha! Por favor! Estou cuidando do tempo! Foi de manhã minha filha! Já levou! Papai falou com os brinquedos! Foi! Todos! Papai ele é uma trollagem! Olha o que você fez comigo só por causa de uma trollagem! Então a mulher tentou fazer uma trollagem com o seu pai! Papai! Era uma brincadeira! Pronto! E agora? O que é que nós vamos fazer? Papai! Eu não sei! Liga para o nosso caminhão! Dá para carinho! Qualquer coisa! Vou levar para o lixo! Lá deve estar cheio de criança! Já pegando os seus brinquedos lá no lixo! Pense! Por outro lado! A gente dá os seus brinquedos tudinho! Você não precisa mais refei de brinquedos! Papai! Tinha um dos brinquedos que eu gostava! Pois é! Estava bem ali! Eu botei! Isso aqui é o preguiamento dela! Não vi estremando! Papai é feio! É sério! Fui! Eu ia ficar pulando! Vai se embora! Tudo! Eu botei no lixo! Mas não! Pai! Aquilo! Era uma trollagem! Era uma brincadeira! Pois! Eu também estou fisiotrolagem com você! Só que não era brincadeira! Eu botei tudo no lixo! Pronto! Filha! Então! Me encerramos! Papai! É sério! Tem algum jeito de pegar meus brinquedos! Claro que tem algum jeito de pegar seus brinquedos! Qual? Você não tinha dito que já tinha levado? Que eu coloquei no lixo? Ah! Eu estava só brincando! Era uma trollagem! Eu peguei em você! Oh! Pai! É sério! Pronto! Era só a trollagem! Você não gostou? E aí bagunceiros! Eu gravei tudo! Vocês gostaram da trollagem? A carinha dela de raiva! Oh! Hahaha! Bagunceiros! É sério! Vocês entendem, né? Botei aqui embaixo nos comentários! Papai bagunceiros! Não foi legal! Não foi legal mesmo! Eu achei legal! Não foi! Mas agora... Agora você vai botar tudo no canto! Não! Eu vou trazer os brinquedos e colocar tudo aqui! E quem vai arrumar? Você! Você! E você! Eu estou com muita raiva de você! Eu mesmo tempo muito feliz por você não ter jogado no bicho! Tchau bagunceiros! Coloquem nos comentários! Bagunceiros! Isso é sério! Só vai pro papai! Isso daí não foi legal! Não foi nada do leão que ele fez comigo! Bagunceiros! Se vocês querem que papai faça outro trollagem, vocês colocam aí! Faz papai bagunça! Tchau! No final do leão! Tchau! Beijinho! Bem grande no seu coração! Tchau tchau! Até nessa próxima bagunça! Nossa papai! Que chato! Que vim cabelo mais sem graça! A trollagem vai ser engraçada! Ei! Tu acha que foi engraçado dela? Eu vou rir de achar graça aqui! Não! Tchau! Tchau!